Comentário da jornalista Joyce Hasselman, que todos os dias está aqui na Jovem Pan com o programa Os Pingos nos Is. Bom dia, Joyce. Olá, um ótimo dia a todos, boa quarta-feira. E o momento, minha gente, é de troca de farpas e acusações por todos os lados. Uma confusão só, envolvendo gente do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público. E a pergunta é, em quem acreditar? Em que figuras confiar entre denunciantes e denunciados dos casos JBS, quadrilhão do PMDB, quadrilhão do PT e outros tantos quadrilhões? Em quem podemos minimamente acreditar? Bom, pelos últimos fatos e declarações, eu posso dizer sem sombra de dúvidas que em ninguém, 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 ninguém. Vamos lá, vamos começar aí pelo presidente da República, Michel Temer. Ele tem se dedicado a criticar aqueles que o investigam, está na condição de perseguido, se colocando na condição de perseguido. Vamos lá, Michel Temer responde, há várias investigações por corrupção, mais uma ontem aí assinada por Barroso. Não é a primeira, não será a última. Ele já passou por uma denúncia que foi arquivada, é verdade, na Câmara. Mas os fatos estão aí, tem delações, tem Funaro, tem Odebrecht, tem o Homem da Mala, o Rodrigo da Rocha Loures, tem Gedel Vieira Lima. O presidente tem muito a explicar. Na mira do presidente está Rodrigo Janot. Bom, Rodrigo Janot, cá entre nós, de santo, não tem absolutamente nada. Ele, posa de vítima também, se diz aí um perseguido pelos corruptos e corruptores. Ontem falou aí de uma grande aliança pelo combate à corrupção. Gente, piada pronta. Janot é suspeitíssimo, é pra lá de suspeito. Ele e suas relações com o ex-procurador Marcelo Miller, investigado pela proximidade, pela mãozinha que deu pra turma da JBS, pra quadrilha da JBS. Vamos em frente. Gilmar Mendes, arqui-inimigo do Ministério Público. Gilmar Mendes desceu a lenha na Lava Jato e disse que a delação da JBS é um vexame para o STF. Ele está certo, tem razão, é um vexame mesmo. Mas Gilmar perdeu toda a credibilidade ao defender a qualquer custo a turma do PSDB, do PMDB e ao criticar as investigações que expõem a corrupção nesse Brasil. Ele acabou até provocando o Lisédson Fachin, que é relator da Lava Jato. Fachin, por sua vez, defendeu a operação, defendeu suas decisões, a homologação do superacordo com a JBS e disse que a Lava Jato tem que ser preservada. Fachin está certo. Só que esse mesmo Fachin, que agora diz que defende a Lava Jato, foi o camarada que fez lá atrás campanha pra Dilma Rousseff. E o mesmo que teve o delator Ricardo Saldi como cabo eleitoral, quando o próprio Fachin articulava uma vaga no STF. É, minha gente, eu posso dar inúmeros exemplos, mas só por esses, já podemos dizer que essa gente toda está com o derriere exposto na janela. Todos, todos acabaram revelando os próprios fundilhos com os movimentos que fizeram. É ou não é a república do bumbum, minha gente? Joyce Hasselman, para o Jornal da Manhã.